Convida, convida todo mundo Convidar todo mundo? Isso Vê todo mundo para a feira, o melhor lefume, o melhor lefume É verdade Vê a palocha Sexta-feira e sábado vai estar onde você e essa animação toda? Sexta lá na Praça do Bracista e sábado na Praça Rosa, só de botar na loja Chegando aqui na quinta, procurar por quem mesmo? É, Israel, só um dia que a barraca a gente tem, peraí que lefume É, Israel, se tirar o nosso canal, forte abraço Isso Vê a loja abençoada Olha a loja dele aqui, linda, maravilhosa a loja dele Que belíssima Vem aqui na quinta-feira visitar essa loja maravilhosa aqui Na zona leste de São Paulo Que maravilha, uma bela loja A loja dele tem tudo aqui, tem que ter também Eita Bom dia meu amigo, tudo bem? Melhor agora Esse espaço belíssimo, maravilhoso Aqui é o nosso canal pra você convidar a turma pra esse espaço nas quartas Olha que lindo Para os demais onde você vai estar ao longo da semana, manda ver Vem todo mundo pra cá, hein? Feira de quarta-feira aqui no Ipiranga Show de bola, os melhores legumes Vem correndo, gente Você tá ali também na sexta, na Praça Guiá não, né? Só aqui, só Que fica pertinho ali também, né? Aham E quinta e sexta, onde vai estar? Ó, domingo na Moca Aham Sábado lá no Santa Clara Certo Na quinta-feira Vila Invernada E quarta-feira aqui, né? Quarta-feira aqui E aí vai Maravilha E chegando aqui na quarta-feira Nesse lugar belíssimo, maravilhoso Nesse bairro Procurar pro quem aqui? Escúbido O mais bonito da feira Que maravilha você, espetacular Se inscreva no nosso canal Que tá muito bom, tá? Muito obrigado Eu quero isso Vamos em frente aqui Que maravilha A feira é maravilhosa Quinta-feira, quinta-feira tá onde? Quinta-feira É mesmo Você está vindo lá no Quarta-feira Sábado lá no Farino Braves Domingo na Bela Vista Na Bela Vista, domingo Na Legião Central Chegando aqui na quarta-feira Em Santa Clara, procura por quem? Entendi Chegando aqui nesta-feira Procura por quem? Aqui pelo Magna Pelo Magna A banca do Magna É bem-vinda, bem-organizada Maravilhosa É um dia de estar aqui Todas as quarta-feira Nessa bela-feira Te esperando Pra te recepcionar Com todo o carinho Que essa banca linda aqui Venha comprar, vem visitá-lo E vai também nos endereços Nos quais ele falou aí Que Deus te abençoe no teu trabalho Meu querido, viu? Amém, meu irmão Hoje, aí que Deus te abençoe no teu trabalho Muito obrigado Obrigado Vamos de frente Olha o velho, a banca Vou mostrar mais um pouco Que é o caralho Que tem os preços aqui Fixados pra você Analisar o preço E já pegar ali E pagar com o seu Tenha logo Amanhã a gente É folga amanhã Amanhã é folga É, né? Tá certo Mas toda sexta-feira Aqui nessa bela-feira E ao longo da semana Aí na Dona Norte Isso Que maravilha Como é seu nome? É, é o Gugu Que maravilha Foda-feira Muito obrigado Olha Getúlio Bairro, Daniel Getúlio Bairro Getúlio Bairro Eita que maravilha Manda um abraço diferente aí, Getúlio Bom dia, bom dia Manda um abraço pra turma lá da Zona Leste Que maravilha Que sucesso Isso aí Vamos em frente seguir Muito obrigado Seguindo Pela participação de vocês Queria agradecer o seu trabalho Obrigado Vamos em frente Registrando o trabalho fantástico Aqui Da turma aqui Na Zona Norte De São Paulo Estivemos também na Zona Oeste É, você também da Zona Oeste Pode fazer também A sua inscrição Deixar aquele abraço Apertadão Aqui Aos ferrantes Da Zona Norte De São Paulo Olha o tamanho dessa banca aqui Você tem que andar de jeito Hoje E aí, Gigi Essa feira maravilhosa Toda quarta aqui Toda quarta Feira Nós estamos aqui E quinta Sexta Sabe que tamanho? Aí a gente faz outra feira Aqui no No Império Angamário Vicente Aí já A outra feira Está um pouquinho mais longe De ir lá Que é já no Planalto Paulista Um pouquinho mais longe Mas todos os dias Sábado também Planalto Paulista Tá certo E domingo ali Para as árvores também Tá certo Que beleza Que maravilha Fica contente com você Está divulgando também Nosso produto Mostrando a feira de bíblia Já gravei em todas as regiões de São Paulo Leste, sul, oeste Região central Tem gravações maravilhosas Isso aí A gente fica contente O que eu estava falando ali atrás As pessoas saem de casa Dos apartamentos Além de ir comprar frutas, fescas, legumes e hortaliças Você ainda está no que ele só Adquire ainda saúde E aí bate um papinho Que é o mais gostoso Troca uma ideia com o feiro É maravilhoso A feira é brilhosa É brilhante E você está fazendo um trabalho brilhante Para atender A gente fica contente E você está brincando De mudando Quinta, sexta e sábado Está onde? Quinta-feira eu estou na Freca Reca Ali na Bela Vista Sexta-feira eu estou na Brigadeiro Na Maria José Também é Bela Vista Sábado nós estamos na cidade É Carvalho Lá na Zona Leste Lá na Zona Leste É Domingo na Penha Na Guaiaúna E tem uma na Consolação Na Majó Quintinho Eu já gravei na Zona Leste Zona Norte Zona Sul Zona Oeste E região Central Os feiras maravilhosas Gravo tudo Mostro de tudo Convido as pessoas Para vir Saídas da casa Do seu apartamento Comprar coisas boas E a gente tem uma saúde Levar uma saúde Estamos com eles sozinhos Conversa com o feirante O legal da feira É o dia a dia Cada dia no lugar Gente diferente Todo dia Mercadoria Nova E a cidade tem Quase 3 milhões de habitantes E você Atende todo mundo Todos os dias É impressionante Parabéns Vocês esperam Chegando aqui Quarta-feira Procurar por quem aqui Com a Arnaldo Com a Arnaldo Nesse espaço Límpico Olha Essa tomada Que você pode ver Que lindeza Que maravilha Na Vila Paranaguá Na Queirinta Maravilhosa Zona Leste De São Paulo Passa com força Aqui Nessa bela feira Todas Todas as quinta-feiras Esperando Esperando por você Despera Com essas barracas Limpa Cheirosa Organizada Desde Ser dente Espera Até duas Duas e meia da tarde Com brilhantismo Com coragem Com determinação Com frio Com sol Eles estão aqui Esperando Na Vila Sul Zona Leste E todos Nos espaços Em São Paulo Brilhantes Que estão Maravilhoso Aqui Desperado E aí meu amigo Olha aqui Somada de banana Maravilhosa Aqui ó Eita que ser Maravilhoso Venha comprar Venha pra feira Venha visitar Essa turma linda Aqui Que belíssimo Espaço Maravilhoso Aqui Tudo bem meu amigo Olha a banca dele Aqui Que coisa linda Quarta-feira Então é melhor Além de você Ter essa feira Espetacular No domingo Tem na quarta também Você que não pôde vir Na quarta Venha domingo Você que faltou no domingo Vem aqui na quarta Será muito bem vindo Muito bem Recebido Nesta feira Lindona Muito próximo Roladinho Ao terminal de ônibus Terminal Japaquara Espaço lindo Espaço maravilhoso Aqui Para te receber Ali no terminal Tem Tem banheiro Tem estudo Bonitinho Tudo arrumadinho E você será muito bem vindo Muito bem recebido Por aqui Neste belo espaço Aqui Nas horas De São Paulo Vamos em frente Mostrando um pouco mais Vem comigo Se inscreva Curta Comenta Compartilha Genildo Souza Olha a uva Aqui meu amigo Ele é sua esposa É Pode Faz lá um O seu canal E é com prazer imenso Que estamos aqui hoje Num belíssimo Maravilhoso Do bairro de Japaquara Para mostrar o brilhante trabalho Do brilhante Desta região Já de início De trabalho Já convido você A fazer sua inscrição Clicar E inscrever-se E nos acompanhar E deixar aquele like Positivo aí Para os feirantes Para clientes Para todo mundo Aqui nesse canal Maravilhoso E você que está conosco Já há mais tempo Muito obrigado Pelo carinho Do seu Da sua companhia Do seu like E pela preferência Aqui no canal Conosco É um prazer imenso De receber por aqui A gente abraça De mais fortemente Todos vocês E agradeço Pelo carinho De nos acompanhar Neste canal Brilhante Que mostra O trabalho Fantástico Dos feirantes Na zona sul Na zona leste Na zona oeste Na região central Né E também Lá na região Norte de São Paulo Lá no fundão Tivemos lá Várias Gravas Mão Lá no fundo Lá no fundo A gente vai emagrecer Cozinha na área de chuveiro Bora pegar a mandioca da novinha Madioca da novinha Chegando aqui Procura quem? Procura a mandioca da novinha A mandioca da novinha Colocou na panela Sai molinha Não é isso? Lá no chuveiro É isso mesmo Que maravilha Visite nosso canal Deixa um abraço A todo mundo Olha a mandioca aqui Maravilhosa Tem já descascada também Pra você Olha o quilo Olha o preço Tem cozido também O preço tá aqui Não vou nem perguntar Aqui tá aqui a seis Cozidona Que delícia Aqui você Ela chorava Ela gemia A mandioca Ela queria Ela é dona Pra pagando Que tem até perfeito Que eu trabalho aí Tá Além de hoje Domingão Quarta-feira Tá onde? Convida pra buscar A mandioca lá também Na sua Boa Eu tô lá no C&T Lá Feijoana Lula do Imperador Sábado Boa Esperança Se tiver assistindo Nosso canal Naquela Naquela Smart TV Tá querendo Se inscrever Não conseguiu Vá ao YouTube Do seu Smartphone E você vai conseguir Fazer sua inscrição E posterior a isso Você vai Nos acompanhar Na sua Smart TV Onde quer que você Ou no computador Ou até mesmo Num tablet Fica à vontade Pra nos acompanhar Mas pra fazer sua inscrição Vá ao YouTube Do seu Smartphone Que é bem mais fácil Você nos acompanhar A belíssima Colcão Tá por aqui Tá por aqui E cliente Comprando Aqui Tarei o preço Pistado Assim Os pacos Mais Dos reais É uma bela Feira Nesse Nesse dia Esse dia De agosto Tá linda Demais Muito bem organizada Bom dia Posso te mostrar Aqui no vídeo Que banca bonita O seu pastel Convida as pessoas Pra seu banco Aí Fala o preço Dos seus pastéis Bom dia Nós estamos aqui Hoje Nessa feira Maravilhosa Oferecendo Novos pastéis Pastel tradicional Nove reais Tem um mini especial De 12 E um especial Que é bem grandão De 18 reais Nossa Tem também As casquinhas Bem procuradas Massa de pastel Quanto é a massa de pastel? Massa de pastel Tá de 18 reais Tá grande Que maravilha E chegando aqui Na Costa Guiada Na Ipiranga Procurar por? Procure por Meire Ah Meire Muito obrigado Meire Pela sua participação Aqui tá? Obrigada Sucesso e boas lendas Pra você Obrigada Que Deus te abençoe No seu trabalho Tá? Amém Visite o nosso canal Vai Se inscreva Se também Forte abraço Muito obrigado a vocês Tá? Vamos em frente Mostrando o trabalho Fantástico Aqui dos feirantes No histórico Vário do Ipiranga Eu até esqueci de dizer Nós estamos na Na zona sul de São Paulo Eita É no gripe É no gogó Que é rapaziada Nessa bela feira Lívia Ô meu amigo Se inscreva no nosso canal Os de que lá Deixa um abraço Para os seus Seus colegas Feirantes Meu amigo Meu amigo É um cara que tem Pela Lívia É um cara que tem O meu amigo Manda, manda Ricardo Manda abraço Manda beijo Meu amigo Até os zabaqara Ô lugarzinho Pra ter fone É os zabaqara É mesmo Esse aqui Esse aqui ó Aquele isso aí Tá melhor Todo mundo Que tiver feira livre É fome E quem não for O que vai ser O que vai ser Né Esse aqui ó Esse aqui ó Descobriu que foi fome Se eu vim em cima da mesa De cozinha Tentou se matar Sabe Eu queria Eu tô chorando Não queria morrer De jeito nenhum Não queria morrer De jeito nenhum Vai morrer sendo fome Vai morrer no chique Como é seu nome? Viu? 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 Ah, eu vou contar Meu nome é o seu palestra O seu palestra? É